Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Participe conosco. Participe conosco. Participe conosco. Participe conosco. É a semana já do Natal. E a nossa alegria é porque todos aqueles que vêm colaborando conosco estão participando deste programa. Quais são essas pessoas? A nossa companheira Cléia Donato, Rosana Nunes, Ayrton Dias, nossa companheira Jane Chantre, esse que vos fala Lidiane Barreto e aqui também ao meu lado João Carlos Lima de Menezes. Que aproveite bem este programa, preste atenção na mensagem, no tema que iremos abordar e também na poesia, que tudo está relacionado com Jesus e com o Natal. Paz a todos. 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 É sim. É sim. É Jesus que volta. Entre os pedestres sem nome, dando pão a quem tem fome, luz às trevas, roupa aos nus, anjo dos céus sem escolta. Embora a todos. Embora a expressão serena, tem nas mãos com que te acena os tristes sinais da cruz. Natal, reparte o carinho que te envolve a noite santa. Veste, alimenta e levanta o companheiro a chorar. E, na glória do caminho, dos teus gestos redentores, recorda, por onde fores, que o Cristo nasceu sem lar. Muita paz a todos. Jesus, divino, amorável Mestre, aqui estamos, Senhor, neste programa especial, na semana em que comemoramos a tua vinda à Terra para nos exemplificar o amor, a renúncia, o caminho que devemos seguir para conquistarmos o reino dos céus. Sabemos que ainda estamos longe da tua perfeição, mas que já temos a direção. Basta seguirmos, basta que coloquemos em prática as tuas mensagens, os teus exemplos. Começando pelas pequenas coisas, mas, acima de tudo, com o sentimento de amor ao próximo, o perdão das ofensas, a indulgência, que são os adjetivos da caridade. Obrigado, Senhor, por este ano, por estarmos juntos aqui na Rádio Rio de Janeiro, todas as semanas, aprendendo e divulgando o Evangelho segundo o Espiritismo. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Estamos dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 16, e vamos para o item 10, que é uma mensagem de um Espírito que apenas se colocou com a letra M. Era um Espírito protetor do trabalho de Kardec. Então diz a mensagem o seguinte. Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado. Não sendo o homem, senão o uso flutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus frequentemente anula todas as previsões e a riqueza foge daquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la. Direi-lhes, porventura, que isso se compreende no socante aos bens hereditários, porém, não relativamente aos que são adquiridos pelo trabalho. Sem dúvida alguma, se há riquezas legítimas, são estas últimas, quando honestamente conseguidas. Porquanto uma propriedade só é legitimamente adquirida quando, na sua aquisição, não resulta dano para ninguém. Porque nós observamos que, muitas vezes, algumas pessoas ficam ricas, mas prejudicando pessoas, quer sejam direta ou indiretamente. E, quando isso acontece, essa riqueza, para a visão de Deus, não foi legitimamente adquirida. Às vezes, só o fato da pessoa sonegar um imposto que deve ser cobrado, já significa que ela não é legitimamente adquirida, porque ele está deixando de cumprir a sua parte. Ou seja, ele não está fazendo o bem que aquele imposto poderia fazer. A gente não deve colocar aqui em julgamento se o imposto realmente é aplicado da forma como deveria. Mas que compete a nós pagarmos, como dizia Jesus, né? Daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E continua a mensagem. Contas serão pedidas até mesmo de um único ceitio mal ganho. Ou seja, de um único centavo que tenha sido mal ganho. Isto é, com prejuízo de outrem. O fato, porém, de um homem dever a si próprio a riqueza que possua, seguir-se-á que, ao morrer, alguma vantagem ele advenha desse fato? Ou seja, se eu adquirir uma riqueza só com o meu trabalho, honestamente, eu tenho alguma vantagem do ponto de vista espiritual? E aí continua perguntando. Não são a miúde inúteis as precauções que ele toma para transmiti-la aos seus descendentes? De certo. Porquanto, se Deus não quiser que ela lhes vá ter as mãos, nada prevalecerá contra a sua vontade. Então, na verdade, a riqueza é de Deus. Tudo que existe de material na terra é de Deus. E cabe a ele saber em que mãos colocar. Às vezes, uma pessoa na terra ganhou dinheiro honestamente, aplicou bem, deixou para os seus herdeiros, mas aqueles herdeiros não estão no mesmo nível de aplicar aquela receita. E Deus, de alguma forma, vai fazer com que essa riqueza saia das mãos desse filho e vá para alguém que saiba colocá-la em benefício da humanidade. É isso que ele está querendo dizer aqui. Isso acontece muito quando uma pessoa que é trabalhador tem uma certa visão de determinada situação que pode gerar dinheiro. E essa pessoa se empenha a vida toda, constrói patrimônio. E quando deixa para os descendentes, eles não têm a mesma visão, não têm o mesmo empenho e acabam destruindo todo aquele trabalho que foi passado para eles. Então, a gente observa que isso acontece com certa frequência aqui na terra. Existe até um ditado que diz, né? Pais ricos, filhos nobres, netos pobres, né? Ou seja, o pai é aquele que se esforçou para conquistar a riqueza. Os filhos só querem saber de usufruir, são aqueles que querem viver na nobreza, né? E acabam gerando netos em dificuldade de novo, porque não souberam manter aquilo que o pai conquistou. Poderá o homem usar e abusar de seus haveres durante a vida sem ter de prestar contas? Não. Ou seja, mesmo que a gente adquira honestamente o nosso patrimônio, isso não quer dizer que a gente pode usar e abusar sem ter de prestar contas. Porque, na verdade, como ele diz no começo, toda riqueza pertence a Deus. Nós somos apenas administradores. Permitindo-lhe que a adquirisse, é possível haja Deus tido em vista recompensar-lhe no curso da existência atual os esforços, a coragem, a perseverança. Se, porém, ele somente os utilizou na satisfação dos seus sentidos e do seu orgulho, se tais haveres lhe tornaram causa de falência, melhor fora não os ter possuído, visto que perde de um lado o que ganhou do outro, anulando o mérito do seu trabalho. Quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. É interessante que nessa mensagem a gente observa como é que funciona a justiça de Deus e, quando Deus nos presenteia com talentos, é sempre para que nós possamos bem utilizá-los, qualquer que seja ele, e não malbaratar aquilo que veio das mãos de Deus. Porque muitas pessoas batem o peito e dizem que o que eu tenho foi com o meu esforço. Mas esquece que ele veio até com determinados talentos que foram dados por Deus. Exatamente. E aí, quando ele fala que, no caso de um mau uso da riqueza seria melhor não a ter possuído, a gente lembra daquela fala de Jesus com relação ao olho. Se o teu olho for motivo de escândalo, arrancai-o fora. Isso é claro que é um sentido figurado, mas cabe bem aqui nessa questão da riqueza. Se o nosso dinheiro for motivo da nossa queda moral, seria melhor que a gente não tivesse dinheiro. E aí a gente vê tantas vezes pessoas que trabalham honestamente, dão um duro para ter o seu sustento e não conseguem prosperar. E às vezes a gente de fora até olha assim, poxa, fulano é tão bom, faz tantas coisas boas, se esforça tanto e as coisas às vezes não dão certo para ele. Possivelmente foi alguém que não saberia utilizar a riqueza se a possuísse. Não veio nessa encarnação para essa prova, a prova da riqueza, que é uma prova também difícil da gente passar. Eu costumo sempre brigar que algumas pessoas estão sempre correndo atrás do dinheiro, mas o dinheiro corre mais, está sempre à frente. Então é isso, o Espiritismo nos dá essa resignação de saber o que a gente deve fazer. Ser rico não é pecado, mas que nem sempre a riqueza é a nossa programação para essa encarnação. Se for que nós saibamos utilizá-la bem, em benefício do nosso próximo, em benefício de nós mesmos do ponto de vista moral. Sempre buscando auxiliar, buscando fazer o bem, porque é isso que nos compete aqui na Terra. E lembrando que mesmo que a gente não tenha nada, a prática do bem sempre é possível em qualquer situação. Constantemente nós estamos vendo aí pessoas que são praticamente pobres e desempenharam e conseguiram ajudar muitas outras pessoas através do esforço. A gente pode ajudar de diversas formas. Inclusive a gente vê muito acontecer isso nessas comunidades mais pobres, pessoas fazendo a casa em regime de mutirão. Então, os vizinhos se reúnem para ajudar. Principalmente quando é para botar laje, né? Aquilo é até motivo diferente, né? Bater laje, faz aquela fismada. As mulheres fazem para o almoço, né? E os outros estão lá, né? Virando o concreto e colocando a laje na casa. A gente até acabou de ver na televisão um exemplo desse, né? De uma mulher bem pobre, veio do Espírito Santo pro Rio de Janeiro, né? Morava num barraco de madeira no fundo de uma casa e já tinha dois filhos. Trabalhava como empregada doméstica e passando na rua vendo uma criança de 5 anos catando lixo. Soube que aquela criança não tinha nem pai nem mãe e pegou aquela criança para criar, mesmo tendo as suas próprias dificuldades, né? E hoje está aí esse filho já adulto sendo uma pessoa de bem. E ela faz um trabalho social aqui na Baixada Providência interessante, que é de tirar as crianças da rua e dando certos conhecimentos para essas crianças. Exatamente. Então a gente não precisa do dinheiro para fazer o bem, né? Precisa só da boa vontade. Então nós vamos encerrando essa parte de estudo, desejando a todos que o Natal seja de paz, de tranquilidade, mas que não seja um Natal egoísta. Que Jesus possa estar presente em todos os lares, não só nesse dia, mas em todos os dias. E que nós possamos comemorar o aniversário do nosso mestre, do nosso irmão maior, com muito amor no coração. Nós, a equipe do Culto Cristão no ar, queremos agradecer a todos pela audiência nos dada no ano de 2022 e dizer a todos que tenham um Natal de paz, de felicidade e muita tranquilidade junto aos seus. Que nós possamos, no próximo ano, estar juntos mais uma vez em nome do Criador. Queridos ouvintes, que Jesus nos traga nesse Natal a benção da determinação para o autoconhecimento e a sabedoria do discernimento para que, além da reparação das nossas falhas, nós tenhamos a coragem necessária de não apenas não fazer o mal, mas fazer todo o bem que nos cabe no limite de nossas forças, por nós mesmos, por nosso próximo e por nosso país. Queridos amigos, ouvintes, colaboradores, trabalhadores da Rádio Rio de Janeiro, está chegando o Natal e gostaríamos de desejar a todos um Natal de muita paz, de harmonia, de esperança e de dias melhores. que, na nossa mesa, tenham o suficiente para nós, para nossos familiares e também que possamos oferecer àqueles que, porventura, venham bater a nossa porta, especialmente nesse dia, um dia tão especial. E que o convidado mais importante possa ser o nosso amigo Jesus Cristo. E para abrilhantar esse nosso programa, nós vamos ler uma mensagem de Natal de uma irmã muito querida, trabalhadora, na Seara Espírita, mas que já não está mais entre nós. E a mensagem diz assim... Eis que surge o Natal, e a figura do pacificador revive novamente. Vem dizer-nos, como outrora, vinde a mim, vós que vos achais aflitos e sobrecarregados. E conclui com toda a firmeza de seu coração, e eu vos aliviarei. bastaria somente um minuto de decisão, bastaria apenas uma predisposição ao bem, para começarmos a sentir a mensagem de paz e amor que Ele veio trazermos. O Natal, que deveria ser de religação com Cristo, torna-se violento porque esquecemos a sublime lembrança que Ele nos traz. A violência se faz presente na própria ceia de Natal. Os animais, nossos irmãos inferiores, são sacrificados pelo nosso gozo canibalesco. As iguarias em abundância em nossa mesa, sem lembrarmos de reparti-las com tantos outros que nessa noite, talvez não tenham o que comer. Presentes caríssimos são comprados, satisfazendo a nossa eterna vaidade. Será isso que o pacificador deseja de nós? Sua figura lembra uma noite serena e calma quando nasceu e foi colocado sob a espara de uma manjedoura. Seu pai, um bondoso carpinteiro, e sua mãe, a escolhida por Deus para trazer ao mundo o Salvador, era jovem sem fortuna. Suas vestes, suas sandálias, deu uma simplicidade sem igual. Seus amigos simples, pescadores, homens do povo. Até quando, Senhor, a humanidade continuará perdendo a oportunidade de deixar que Jesus de Nazaré renasce em seu coração? Eni Lima de Menezes. Que ela possa receber o nosso carinho e a nossa saudade. Um abraço, irmã querida. Assim, queridos amigos, fica o nosso afetuoso abraço pela vida nossa, dos nossos semelhantes, de todos os brasileiros, de todas as brasileiras, de toda a humanidade. Mestre Jesus, ao encerrar o nosso programa, nós queremos te agradecer por ter nos trazido até aqui. Que a tua paz, Mestre Jesus, possa estar em todos os recantos deste planeta, trazendo a paz, a esperança e a felicidade para todos nós. Que nós possamos, Mestre, estar resignados e que nós possamos ainda, Mestre Jesus, fazer de cada um de nós um instrumento do teu trabalho. Permaneça, Mestre, hoje e sempre conosco, em nome do Criador. Que assim seja. E para encerrar esse programa, nós gostaríamos de deixar para os ouvintes uma música de Ana Cláudia Bittencourt, chamada Jesus. Sempre que eu penso em Jesus, o seu olhar me lembra o mar. E uma lua cor de prata, reflete em suas águas Belém de Judá. E uma lua cor de prata, reflete em suas águas Belém de Judá. A Bl filmedagem é um dia em sua muçulha! E um blanket, com tudo todo seu nítico para quem é de passar. Mestre Jesus, espalho porque então bem, como é de passar a frente a sua alicea? Mestre Jesus, Santamara, cafuns toda a luz? Mestre Jesus18, jorano, Eva, Zegarharb Chaos Mário de Judá from Hussein, Pelo exacia Mário de Judá. Mestre Jesus,накомia, Jesus, amor de Pietarin flavor sua mãe tão awesome, Mestre Jesus, amadora, cond concerto de f bloco que ao que macarrão biológico. Amor de сказать are ingrac IBM, preude em seus conhecimentos agora ent personnewa, Mestre Jesus, do Senhor, amor de Jesus, comprenatriz e tenha muda, Em meio à natureza, em meio aos animais, do céu e da terra, chegam bênçãos de paz. E no infinito uma estrela iluminar, nos corações Jesus também deve brilhar. E no infinito uma estrela iluminar, nos corações Jesus também deve brilhar. Sempre que eu penso em Jesus, o seu olhar me lembra o mar. E uma lua cor de prata, reflete em suas águas Belém de Judá. E uma lua cor de prata, reflete em suas águas Belém de Judá. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, neste mesmo horário.